Plantão, plantão, plantão! A gatinha mais fofoqueira de todos os tempos acaba de chegar aqui para comentar sobre as brasileiras que estão competindo aí em competições drags lá de fora. É, gente, vai ser bábado, vai ser bábado. Então, antes de mais nada, sejam muito que bem-vindes ao The Kiki Stop, o podcast onde eu, a gatinha Ayla, que comenta semanalmente os conteúdos do Drag Race Brasil. Lá, este episódio de hoje, eu vou estar comentando aí sobre outros babados, né? Eu vou fugir um pouquinho do Drag Race Brasil, mas ainda assim falar das brasileiras, então conta, né, gente? Conta, é válido. Então, já corram, corram muito rápido para poder me seguir lá no meu Instagram, que é arroba dragracebr.central. E eu também estou lá no Twitter, né, o X, né, gente? Que é arroba The Kiki Stop. Então, sem mais palhaçadas, vamos para o episódio de hoje. Ai, gente, eu tive a ideia de fazer esse episódio, porque assim, a gente anda tendo muitas drag queens brasileiras sendo anunciadas em versões estrangeiras de competições de drag queens, enfim. E falei, gente, é uma ótima ideia, vou fazer um plantão. A verdade é que não tinha o que episódio, não tinha conteúdo nessa semana. Falei assim, hum, vou fazer um plantão aí, um episódio especial, porque assim, eu sei que vocês gostam, o podcast está sendo um hit. Eu falei, gente, não posso abandoná-la, minhas filhas, né? Então, assim, Drag Race Brasil aí foi anunciado, tem data de estreia, tem trailer, tem tudo quanto é coisa. E tem, inclusive, o cast, um cast composto por 12 queens babadeiras brasileiras, né? Né? Drag Race Brasil. E assim, então, a gente já tem um cast babadeiro aqui no Brasil, mas eu comecei a pensar, gente, a gente também tem drag queens brasileiras que estão lá fora, né? Competindo em competições estrangeiras. E aí, elas podem estar representando diretamente o Brasil ou indiretamente, né? E eu falei, vamos lá, né? Porque a gente tem muitas aí, tem algumas drag queens que competiram em competições de drag queens, assim, que não estão atreladas a Drag Race, né? Portanto, eu não vou trazer aqui para o podcast, já que o foco do podcast é o universo de Drag Race, né? Mas, vamos lá, menina. A primeira, a gente tem Diva Houston. Gente, eu admito que eu não lembrava da gata, entendeu? Mas Diva Houston competiu lá no The Sweet Drag Race, na temporada 2. Para quem não sabe o que é esse programa, é uma versão adaptada de Drag Race que ocorreu lá no Chile, né? A Diva Houston, ela é brasileira. Ela ficou ali, né, em 12º lugar. Entretanto, todavia, portanto, a gatinha voltou e ficou em 6º lugar. Então, ela é uma brasileira que estava representando ali, né, indiretamente o Brasil lá no Chile. Logo em seguida, a gente também tem a Misheb Oh My God. Essas daqui que eu vou estar falando agora, eu vou falar mais rápido, porque meu foco está no final, entendeu? Tá nas queens que eu vou falar agora no final. E, então, a gente tem a Misheb Oh My God, que competiu lá no Drag Race Holland, na versão holandesa de Drag Race, né? Na temporada 2, na segunda temporada. E ela ficou, ela foi para o top 4, gente. Ela chegou até a final, orgulhou muito os brasileiros, serviu muitas tretas, a gente amou bastante. Eu acho que, assim, não é por nada. Drag Race Holanda, para quem não sabe, faliu, né? É uma franquia aí que não deu certo. Mas eu sinto que a temporada 2 foi muito carregada, de certa forma, né? Por ela e pela Vanessa Van Cartier, entendeu? As duas carregaram a temporada nas costas, porque, se não fosse elas, a gente não ia ter, assim, nada de entretenimento. A próxima gastinha que eu vou estar falando é na... Ninguém menos, entendeu? Ninguém menos que Greg Queen. Gente, dispensa comentários, né? Eu poderia aqui seguir para a próxima, porque eu acho que não precisaria nem comentar. Mas vai que tem alguma perdida, alguma pêssega aqui no meio. Então, vamos falar quem é Greg Queen, né, gente? Se vocês não... Se alguém aí não sabe quem é a Greg Queen, é porque não está escutando os episódios anteriores do meu podcast, aonde eu já falei sobre a bancada de jurados, aonde eu falo sobre a Greg, inclusive. E também falo... Eu já falei sobre o trailer, sobre o Meet the Queen, então escutem os episódios anteriores também, né? Mas vamos lá. A Greg Queen competiu no Queen of the Universe, que é um spin-off, né, de Drag Race. Mas é um spin-off atrelado ao canto, à música diretamente, né? É uma competição de canto, não é uma competição tipo Drag Race, onde as gatinhas são testadas em diversos âmbitos, né? E assim, vocês querem saber que lugar que ela ficou? Eu preciso dizer, ela ganhou. Ela ganhou, estão entendendo? A brasileira ganhou a primeira temporada de Queen of the Universe. Vocês estão entendendo o peso disso? E a Greg Queen arrasou, dispensa comentários. Hoje em dia, apresentadora do Drag Race Brasil, né? Então, assim, a gata tá carregando um grande legado nas costas. E é aquilo que eu digo, depois que o avião decola, nem precisa pousar, entendeu? Eu desejo pra ela tudo de melhor, que a carreira dela agora seja só assim, ó, rumo ao topo, entendeu? Não que ela já não esteja no topo, né? Mas assim, cada vez mais alto. Outra drag queenha que competiu nesse mundinho aí de Drag Race é a Fontana, gente. Gente, eu amo a Fontana. Eu amo, 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 amo. O pessoal odiou, né? O programa que ela participou, né? O spin-off, que é o Drag Race Svária. É, pra quem não fala sueco, assim, como eu também não falo, a louca. É, Drag Race Suécia, né? Ela competiu na primeira temporada ainda esse ano. E, assim, o programa em si, eu gostei. Mas depois o pessoal falou tão mal, mas tão mal do programa, que eu fico pensando se eu realmente gostei do programa, ou se eu gostei do programa porque tinha a Fontana. Mas vamos lá, a Fontana é uma drag queen babadeira, icônica. Gente, ela levou, ela, tipo assim, ela tava representando ali o Brasil indiretamente, né? Por exemplo, a Greg, quando foi competir ali no Queen of the Universe, ela tava representando o Brasil mesmo, entendeu? Tipo, ela tava ali representando o país dela. Agora, a Fontana, ela é brasileira, mas ela tava competindo, assim, na versão sueca do programa. E, tipo assim, não tava representando diretamente o programa, mas parecia que ela tava. Porque, gente, ela levou tanta brasilidade pro programa. Ela soltava palavrão em português lá no workroom. Então, assim, a gente se conectou muito a Fontana. A Fontana é uma fan favorite do universo, assim, né? Aqui do fandom brasileiro do programa. Fontana é linda, maravilhosa. Ela é engraçada, carismática. E, pra mim, ela ganhou o programa, mas, assim, né? Fatos, né? Como que é que a Meluzin fala, gente? Sentimento não são os fatos, né? Sentimento não é fato. Portanto, vos digo que Fontana foi roubada, entendeu? Eu quero voto impresso. Eu vou ficar... Vamos se juntar, vamos ficar todo mundo lá na porta da produtora, da versão sueca do programa, entendeu? Eu quero intervenção. Porque, gente, foi uma palhaçada. Foi uma palhaçada. A Fontana é o runner-up, né? Ela ficou ali em segundo lugar. E, assim, gente, foi literalmente um roubo pra poder... Vou contar aqui pra vocês. Se vocês não querem ouvir esse ponto aqui, né? Pula essa parte aqui do podcast. Mas o que acontece? A Fontana é uma lip-sync assassin. Ela é ótima de lip-sync. Ela é ótima. Ela serviu, simplesmente, o melhor lip-sync da temporada. O que também não era difícil, né, gente? Porque aquela temporada teve um uso de lip-sync bem fraco. Mas, assim, a Fontana é muito boa de lip-sync. E quem ganhou o programa? Uma drag queen lá da Suécia chamada Admira Thunder Pussy. E o que que acontece? Admira, a gente não viu ela fazendo lip-sync, né? Então, assim, não tem como saber. Mas a gente imagina que ela não é muito boa. E chegou na final, gente. Normalmente é um lip-sync for the crown. E não. Só chegaram lá e anunciaram logo a ganhadora. Gente, tá óbvio, né? Eles sabiam que se tivesse um lip-sync, a Fontana ganharia. E eles não queriam ter uma drag queen que não é nativa ali do país, levando a coroa do país, né? Pura xenofobia. Enfim, a bafa, a faba, né? Não vamos entrar em detalhes, porque a Fontana já fez muita exposed aí de xenofobia que ocorreu ali, né? Nas gravações e no babado todo. Enfim, vamos seguir, senão esse aqui vai virar o Fontana show, entendeu? Porque eu amo a Fontana de paixão. A Fontana vai pra sempre morar no meu coração. E graças a ela, eu gosto da primeira temporada da versão sueca de Drag Race. A próxima é a Chloe V, que ela competiu na temporada posterior à temporada da Greg. A Greg competiu ali no Queen of the Universe Season 1. E, em compensação, a Chloe V competiu na segunda temporada. E, assim, a gente tava com expectativas bem altas, né? Falando assim, ah, a brasileira precisa manter a coroa. Mas, gente, não ia acontecer, né? Eles iam arrumar alguma coisa pra eliminar ela. Não iam, né, querer que outra brasileira de novo levasse a coroa. E ela foi uma das first out, né? É um first out, tipo, saiu em primeiro lugar. Porque foi meio estranho, porque a gente teve duas eliminações. Então, não tem como dizer. Mas ela foi uma das primeiras eliminadas. Porque o episódio de estreia foi uma double premiere, né? Em uma das premieres, a gente teve uma sendo eliminada. E, logo, a outra premiere foi ela. Então, assim, ela é uma das primeiras eliminadas. Mas ela é super carismática. Belíssima. Linda, 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 linda. Canta, assim, muito, 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 muito. Ela só foi injustiçada, na minha opinião, ali, né? E ela também não tava com muita... Exalando muita confiança ali, né? Na apresentação dela. Talvez foi isso que levou ela ali pra eliminação. E, assim, agora eu vou dar um salto aqui. Porque, assim, eu vou deixar o que eu realmente quero falar pro final, entendeu? Como diz Desi Rebeck, antes de eu falar o que eu quero falar, né? O que eu vou falar. Então, assim, primeiro eu vou falar aqui de uma drag queen que vai tá futuramente numa versão aí de Drag Race, que também é brasileira. Que é Melissa Bianchini. Então, assim, já sigam a babadeira lá no Instagram. Porque, gente, ela é lindíssima. E, acima de tudo, entendeu? Ela é uma mulher trans. Então, eu vou apoiar, sim, as minhas, entendeu? Eu quero ver nós, mulheres trans, alcançando lugares, assim, que... Que sempre foram legados pra gente. Eu quero ela ter no spotlight dela, entendeu? Os holofotes todos mirados nela. E eu espero que ela rase muito. Eu não vi spoilers da temporada. Não gosto de spoilers. Não me mandem na DM, pelo amor de Deus. Mas, assim, já adoro ela. Ela vai participar do Drag Race Itália, temporada 3. Vamos ver, né? Às vezes, uma brasileira consegue salvar essa franquia. Mas, vamos lá, que agora eu já tô começando a me aproximar de quem eu quero falar, né? Agora, vamos lá. É a versão alemã do programa. Alemã, entre aspas, né, gente? Países germânicos, porque é uma versão que engloba, né, a Áustria, Suíça e Alemanha, né? Então, é o Drag Race Germany, né? Dos países germânicos. E foi anunciado também, também gravado lá no mesmo estúdio da Colômbia. Então, assim, gente, imagina a loucura pra poder tirar essas drag queens lá da Europa. Trazer elas, os looks, peruca e todos os babados. Tudo aqui pra América do Sul, gente. Deve ter sido, assim, uma logística, mas uma logística que eu, assim, prefiro nem imaginar. Não quero nem imaginar, agradeço a oportunidade, quero ficar aqui quietinha na minha. E, assim, a versão alemã do programa não conta só com uma drag queen brasileira lá participando, entendeu? Duas, gente. Duas. Gente, isso vai ser muito icônico. Eu quero ver as duas brasileiras xingando as outras ali, as coleguinhas, mas em português. Porque aí ninguém vai entender nada, né? Nem os meus editores vão entender. Capaz que vão cortar se isso acontecer. Mas, assim, primeiramente a gente tem Kelly Hilton. Gente, linda, 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 linda. A foto promocional dela, ela tá uma coisinha assim, sabe? Contidinha. Uma garotinha tímida, gente. Linda, 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 linda. A Kelly Hilton é de São Paulo. Ela é daqui de São Paulo. E, assim, ela não comenta tanto sobre o Brasil agora, né? Que teve o anúncio do cast. O pessoal começou a falar, tem duas brasileiras lá no Drag Race Alemanha. Aí ela foi, comentou e tudo mais. Mas ela não comenta muito. Por conta que ela já tem uma carreira mais consolidada, de mais tempo lá na Europa. Então, ela é mais conhecida lá do que aqui no Brasil, né? Então, não faz sentido ela ficar falando o tempo todo de Brasil. Sendo que ela é conhecida lá, né? A fama dela é maior lá. Mas vamos lá. Belíssima. Conversei com a Kelly. A Kelly, assim, gente, uma fofa. Perfeita. Ela conversou em português, tá, gente? Mesmo ela morando lá fora, ela ainda lembra do português. O povo ficou de tiração na internet falando. Será que a gatinha ainda lembra da língua materna delas? Mas, assim, a Kelly é babadeira. Eu gostei da foto dela. Apesar de ela estar ali sentadinha. Então, ela fica pequenininha em relação ao restante da foto. E o Mr. Queens dela, assim, eu fiquei babando, gente. Ai, ela sabe se articular, sabe? E ela fala alemão, gente. O que é isso, entendeu? Nossa. Eu pensava que inglês era uma língua, assim, já. Nossa, que diferente. Mas, gente, é alemão. Você não entende uma palavra? Eu aprendi a falar uma coisa, entendeu? Entendeu, ó? Ich bin Aila. Entendeu? Ich bin... Nossa, até errei. Ich bin Aila. Ich bin é eu sou, gente. Tá vendo? Além desse podcast ser um podcast, assim, de fofoca, é um podcast de informação. É um curso de idioma. Mas gostei muito da Kelly. E, assim, gente, ouvem os tambores. Porque, agora, finalmente, eu vou falar de quem eu tô, assim, ansiosa pra falar, entendeu? Chegou o momento. Se preparem. Dã, 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 dã. Victoria Shakespeare. Gente, talvez vocês não conheçam ela por esse nome, entendeu? A bicha também é conhecida como vagabunda popstar. E, gente, é quem eu tava mais ansiosa pra comentar, entendeu? Ou, simplesmente, icônica, perfeita, ilustre, bábada. Daria, sim, pra poder fazer um episódio do podcast só sobre ela. Eu nem tenho favorita, né, gente? Abafa. Finje, finje, finje que eu não tenho. Finje, finje. Bom, mas vamos lá, né? Vamos ser profissional aqui. Victoria Shakespeare também foi anunciada ao lado de Kelly Hilton. Como, é, outra brasileira, né? Que tá competindo no Drag Race Germany. E, gente, eu amo a Vicky. Eu amo a Vicky, é super acessível. Ela é uma fofa, entendeu? Ela fica lá batendo papo com todo mundo, responde todo mundo lá no Instagram. Às vezes eu dou um desespero nela e eu entendo e eu vou passar todos os panos. Porque, gente, o dia que saiu o Miss The Queens, eu fui ao delírio. Porque eu tava recebendo 500 mensagens de vocês lá na DM. E meu celular travou. E eu tentando baixar os negócios e poder postar na página. Nossa, eu já fui ao delírio. Agora, imagina essas drags que são anunciadas num reality show. As brasileiras estavam falando, elas que estão competindo aí no Drag Race Brasil. Gente, ela estava desesperada. A Helena maldita com o pocket dela lá, desesperada, que o celular travou, gente. Então, assim, vou passar os panos. Mas a Vicky tá sempre respondendo todo mundo. Uma fofíssima, linda pra caramba. E a nossa vagabunda superstar. Foi assim que ela se declarou, entendeu? Não é eu que estou dizendo. Mas eu concordo. Porque, assim, conhecendo melhor ela, é bem esse adjetivo que a representa. A Vicky nasceu lá em Goiânia, né? E ela... Agora ela mora na Suíça, entendeu? A gatinha fala alemão. E ela... Vamos lá. Vamos explicar o conceito do nome dela. Porque eu sei muitas fofocas sobre Dona Victoria. E, assim, não vou explanar. Mas, assim, as fofoquinhas que eu puder trazer aqui, eu trago pra vocês. A Victoria é obcecada pela Britney Spears. E o que acontece? O nome dela não é inspirado no William Shakespeare, tá, gente? Pelo amor de Deus. O nome dela é inspirado na Britney Spears, né? Por isso que o nome dela não é Victoria Shakespeare. É Victoria Shakespeare, né? De Britney Spears. Estão entendendo o babado? Estão entendendo? E, assim, gente... Eu fico sem adjetivos pra descrevê-la. Porque eu já, né... Antes já conversava, assim, com ela. Antes mesmo dela entrar no programa, né? Eu já era, assim, miglis dela, entendeu? A gente ficava sempre, assim, batendo papo, entendeu? Ela é sempre um amor de pessoa. Ela tem uma energia muito boa, contagiante. Conversar com ela, assim, sabe? É... Sei lá, a gente fica feliz, gente. Ela é muito gente boa. E, assim, no final aqui, né... Quando eu terminar de falar sobre ela, eu vou trazer uma fofoca aí, entendeu? Uma fofoca. Vou explanar um exposed aqui de Dona Victoria Shakespeare. Mas, assim, gente... A Vicky é um amor de pessoa. Ela tá sempre me respondendo. Pelo menos eu, né, gente? Eu não sei se tem alguém aí que ela tá ignorando. Mas ela é... Ela é um amorzinho de pessoa, entendeu? Engraçada pra caramba. Ela sempre solta umas palavras, assim, que eu fico sem entender. Então, ela tem, assim, os bordões dela, né? Um dos bordões é que ela fala... Ah, eu tô pretérita. Então, assim, eu vou trazer, assim, muito sobre Dona Victoria Shakespeare. Shakespeare, né? Porque ela é cultura, gente. Ela é cultura. Ela é bábada. É... Por falar em bábada, eu batendo papo com ela... Aí ela chegou pra mim, assim, e falou... Menina, me conta. O que é esse negócio de bábado, bábada aí que o povo fica falando? Eu não tô entendendo. Eu sei que tem a ver com babado. Mas o que... Por quê? Ah, eu expliquei pra ela. Agora a bicha tá viciada. Todas as mensagens que ela me manda, ela sempre solta um bábado, um bábada, entendeu? E, gente, eu fico muito feliz porque a Vicky tá representando o Brasil indiretamente, né? Já que, tipo assim, ela é brasileira, mas ela tá lá apenas competindo no programa. Não tá, literalmente, representando o Brasil. Mas, gente, é como se ela tivesse. Porque o tanto de referência brasileira que ela vai levar, ela literalmente, literalmente ensinou as alemoas a falarem vagabunda. E essa vai virar a palavra da temporada, entendeu? Porque ela ensinou. Vocês estão entendendo isso? Vocês conseguem imaginar o povo alemão, áustrico, suíço, soltando alemoa, gente. Alemoa soltando vagabunda. Gente, eu nunca vi isso perfeita, perfeita demais. Mas, no Michi de Queens dela, ela fala sobre a questão dela ser uma diva das telenovelas. Essa coisa bem latina. E, então, eu sinto que, tipo assim, que ela tá ali, literalmente, representando o Brasil. É como se ela fosse, sei lá, a Chloe V, a Greg Quinn. Que estão ali, né, literalmente, sendo o Brasil na competição. Porque é isso que ela vai fazer. Eu sei que ela vai orgulhar muito a gente. Ela vai ser, assim, a nossa nova Fontana. E a gente ama. Eu sei que a bicha é babadeira de performance. Babadeira, assim, sabe? Performando em looks, assim. Até porque, né, gente? Uma gostosa. Então, assim, gostosa não tem como ficar feia. Ela poderia estar pelada ali, entendeu? E pelada na runway. Que a gente já ia dar um chute, né? E, mas, assim, o mug dela, gente, perfeito. A bicha serve carão, entendeu? Ela tem, assim, nossa, ela é perfeita, gente. Que saco. Por que eu amo tanto ela? Vicky, se você tá ouvindo isso, saiba que eu te amo, entendeu? Eu sou sua amiglis. A sua amiglis que mais te ama. Comentando aqui, né, sobre o look que ela usou ali na promo, no Meet the Queens. Gente, eu amei. Eu amei, 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 amei. Porque, assim, eu adoro a Fontana ali. Adorei a temporada do... A primeira temporada do Drag Race Sveria. E, assim, a workroom ali, né, tinha muito destaque em quais cores? Azul, rosa e o dourado, né? Tipo, amarelo, assim, dourado. E, gente, é as cores do look dela. Na hora que eu vi, trouxe todo um flashback, uma nostalgia. Eu amei esse look. Tá belíssimo. Ao mesmo tempo que ela tá servindo luxo, ela tá servindo, assim, corpão, sabe? Nossa, eu fiquei sem palavras. Sem palavras. E vale ressaltar que muitos dos looks aí dela, aparentemente aí, né, fofocas aí que estão circulando, foram feitos aqui por estilistas brasileiros. Então, ela realmente tá, assim, impersonificando o Brasil. Ela, literalmente, tá incorporando o Brasil em tudo que ela faz. Então, assim, merece o nosso reconhecimento. Merece o nosso aqué. É... Outra coisa que eu sei que ela tá infiltrada aí em tudo quanto é lugar onde vocês menos pensam. Então, assim, façam os memes dela, entendeu? A gente tem o... Que ela fala, assim, é... Eu sou uma vagabunda? Ou eu sou uma estrela popstar? Ou eu sou uma vagabunda popstar? Gente, perfeita. Então, montem os memes dela, entendeu? Ou façam os edits, porque a gatinha tá infiltrada, tá vendo tudo e ela tá adorando. E acho que é só pra gente enaltecer, entendeu? A gente realmente dá valor pra pessoas que a gente vê que estão dando valor pra gente. Pessoas que, sabe, merecem o nosso reconhecimento. A gente tem que enaltecer pessoas que a gente vê que são pessoas boas, legais, carismáticas, bonitas, entendeu? E ela, assim, cumpre todos os quesitos. Check, 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 check. Ai, gente, já tô aqui falando demais dela, entendeu? Parece até que ela tá me pagando pra poder fazer isso. Mas vamos lá pro Exposed, gente. Tem Exposed, vamos lá. Simplesmente, Victoria Shakespeare tem uma tara. Uma tara pelo Out of Drag da NASA, do Drag Race Brasil. Então, assim, gente, eu venho aqui aproveitar a visibilidade do meu podcast. Vão lá no Twitter, marquem a NASA, entendeu? E se essa informação precisa chegar na NASA, que a Victoria é obcecada, entendeu? De cada 10 palavras que ela fala, 45 é sobre a NASA. Essa mulher é obcecada pela NASA, entendeu? Eu acho que ela quer casar com a NASA, fazer babadinhos com a NASA, entendeu? E, assim, eu apoio. Eu já tô shippando pra caramba. Pra mim, é o casal do ano. Então, marquem muito, entendeu? Porque, assim, não é só uma questão de... Ai, nossa, eu acho o Out of Drag da NASA bonito. Não, é uma tara, gente. É uma tara. E, ai, é muito bom, gente. Victoria, assim, ela serve carisma, entendeu? Ela... Se ela não levar a temporada, é miss carismática, miss simpatia, miss o babado todo, ela leva porque ela tem culhão pra isso. Enfim, quero todo mundo lá nas redes sociais colocando hashtag Team Vagabunda Superstar, entendeu? Se essa não era a hashtag dela, agora eu criei, entendeu? Eu sou quase a assessoria dela, entendeu? Eu sou obcecada. Eu penso nela o dia todo, entendeu? Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre Victoria Shakespeare's. E nos outros 20, eu rezava pra que alguém falasse, né? Da vagabunda do Superstar, né? Que isso é popstar, né, gente? Que no fim das contas é a mesma pessoa. Então, assim, gente. Estou obcecada. Amo ela. Vou defender ela até o fim, entendeu? Esse podcast é hashtag Team Vagabunda Popstar. Pra não parecer que eu sou muito obcecada por ela, agora vamos falar de algumas outras drag queens que também brasileiras, né? Que participaram de outras competições, né? De drag aí pelo mundo afora. Mas que não são atreladas aí a um mundinho de drag race, né, gente? Eu confesso que não assisti. Mas, gente, teve um seguidor bábado, entendeu? Icônico. Assim, eu não tenho palavras pra descrever. Que é o Kelvin Bryan. Então, eu queria agradecer a ele que montou toda essa lista, todo esse script desse episódio, entendeu? Então, assim, se tem alguém que merece parabéns, é ele. Não é eu, não. Porque eu só tô falando, entendeu? Eu só tô passando a informação à frente. O Kelvin, ele tá sempre à frente do tempo, entendeu? Eu só falei assim. Ai, amigo, preciso... Vou fazer um podcast falando sobre as brasileiras aí, né? Que participaram de drag race. No mesmo segundo, ele manda uma lista. A lista com os lugares que elas ficaram, qual temporada participaram, nome delas. E não sei o quê. Então, assim, ele é à frente do tempo. Na hora que a gente tá indo, ele já tá voltando. Então, assim, muito obrigada, Kelvin. Mas vamos lá, né? Vamos mencionar o nome aqui dessas drag queens. Por mais que eu não assisti os seus devidos reality shows. Mas vamos mencionar aqui, né? Por respeito. A gente tem Roubar de Rouge, que ficou em décimo primeiro lugar ali, né? Do reality show House of Drag, da segunda temporada. Aparentemente, é um reality show lá da Nova Zelândia, de drag queens. Então, ela... Né? Não conheço ela, mas já vou pesquisar aqui a Bárbara. Já vou seguir, porque eu quero apoiar, sim, as brasileiras que estão levando a nossa cultura. Que estão levando, mesmo que indiretamente, os nossos costumes lá pra fora, né? A gente também tem Katerine Leclerc. Ela ficou em quarto lugar do reality show Queen of Drag. Não conheço também. Queen of Drag. É um reality show de drag queens, de competição ali na Alemanha, né? E ela... Gente, essa daqui foi bem, hein? Ela chegou, acho que na final. A final é com quantas queens? Não sei. Tem que pesquisar também. Mas eu também sei o nome delas aqui. Por mais que talvez vocês possam não conhecer. Pra eu também, vocês irem lá, pesquisar, seguir as meninas, entendeu? E apoiar. Eu acho que são essas. Ou seja, a gente tem drag queens aí brasileiras que vão competir no Drag Race Brasil. Que estreia dia 30 de agosto. Primeiro na Paramount Plus. E nove da noite na MTV. A gente já tem doze babadeiras aí. E a gente tem mais quinhentas drag queens brasileiras que estão competindo internacionalmente. Ou seja, estão levando também a nossa cultura lá pra fora. E assim, gente. Eu já quero um Brasil vs. the World, entendeu? Já quero todo esse babado. Eu quero as drag queens do Drag Race Brasil estudando inglês, entendeu? Eu sou professora de inglês. Se vocês quiserem, posso dar umas aulinhas pra vocês. Porque eu quero ver vocês assim. No Global All Stars, no All Winners, entendeu? Quero ver vocês assim, ó. Tete a tete carro paula. Mas assim, gente. Esse episódio, ele tem o objetivo de vir aqui pedir pra vocês enaltecerem as drag queens brasileiras. Não importa se elas estão competindo no Drag Race Brasil. Se elas estão competindo em realities estrangeiros. Ou até mesmo em realities nacionais. Como Caravana das Drags, Academia das Drags, Queen Stars. A gente tem o TNT Drag. Então a gente tem muitos realities nacionais também. Vamos enaltecer as nossas drag queens, entendeu? Parar de ficar só enaltecendo as queens lá de fora, né? E eu acho que é só pra gente dar valor. Porque a gente tem drag queens fortes. A gente tem drag queens babadeiras, entendeu? E o sangue de glitter já roda nas nossas veias. Então assim, você que tá aí com medo. Fica receosa, entendeu? Minha filha. Bote uma peruca. Faça uma maquiagem. Vai ser uma drag também. Porque assim, você é brasileira, entendeu? Você já vai nascer babadeira. Ai, meus amores. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham amado o episódio de hoje. Porque eu amei fazer esse episódio. Eu amei enaltecer as nossas kingas brasileiras. Que são as maiores de todas, entendeu? Estão entendendo, ó? E assim, eu acho que só uma brasileira tem culhão pra poder chegar um dia e substituir a Rupaula. Vamos enaltecer, vamos jogar muito amor pra elas. Principalmente pra essas aí que estão chegando, né? Que a gente tem aí Victoria Shakespeare, Kelly Hilton e também a que vai competir ainda, que não foi anunciada, né? A Melissa Bianchini aí no Drag Race Itália 3. Que essa daí vai ter, assim, um peso grande nas costas. Um grande peso que ela vai ter que desatolar. Ela vai ter que, assim, tirar do poço uma franquia que tá prestes a afundar. Ela tem aí uma grande missão nas costas aí, nos babados. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Escutem os episódios anteriores. Me sigam nas redes sociais, arroba DragRaceBey.central no Instagram. E arroba TheKikiStop lá no X, no Twitter. O podcast tá disponível em tudo quanto é plataforma digital. Então, eu vou falar aqui as plataformas porque tem gente que não sabe, né? Esse podcast babadeiro TheKikiStop está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Tem hora até que eu esqueço, gente. Cashbox e também lá no YouTube. O link estão nas bios das minhas redes sociais. E, assim, gente, Drag Race Brasil estreia 30 de agosto, como eu já disse. Vai ser muito bábado tudo o que a gente vai trazer aqui para o podcast. As interações que vocês vão estar participando aqui do podcast. Inclusive, lá as explicações estão no destaque do meu Instagram. Então, vem muita coisa boa pela frente. Divulguem bastante o podcast para alcançar mais gente. Mais gente ter acesso a essa obra-prima louca, né, gente? Mas é isso. Vão lá nas redes sociais. Usem a hashtag para falar o que vocês acharam do episódio de hoje. Vão na minha DM e falam lá. Olha, achei o podcast, assim, bom. Hoje não foi tão bom, entendeu? Eu amo interagir com vocês. Estou sempre respondendo todo mundo. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Que provavelmente ainda não vai ser eu comentando os episódios do Drag Race Brasil. Porque ainda tem um tempinho pela frente. Mas aí eu apareço aqui para poder falar alguma coisa, entendeu? Dá um biscoito, uma coisa. Não vou colocar a música original. Porque o podcast vai cair em direito autoral. Tchau, gente.